Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho. Vamos começar mais um vídeo com a fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Neste duelo vamos falar sobre o último duelo de ontem da noite, lá no parque Márcio Nogueira, em Guatulho, no Ceará. Já começou a etapa do CPV, né? Cristian Bell já tá correndo lá. E amanhã que é o aberto. Desculpa galera, porque eu tava com sono, né? Fui descansar. Mas eu trouxe esse conteúdo hoje pra vocês, entre o Renan e Silva, no Dom Escobar Apolo, e versus o Renato Tobias, no Cavalo Pokermont, né? Eu vou trazer esse vídeo pra vocês. Pra quem não sabe, o Renan e Silva tá nesse duelo, pois levou o título lá no Aras Paraná. E ele já levou o duelo lá no Parque João Levi com o Geraguerra, né? Na dinastia. E o Pokermont é o primeiro duelo dele, ele que levou o título lá no Parque João Levi sozinho, né? E esse foi o primeiro duelo dele. Com esses duelos que é do portal do CPV, é apenas três carreiras. Os de fora são cinco, né? Foram três carreiras. O Renato colocou o primeiro e o Renan já não teve aproveitamento, né? O Renato veio pro segundo e colocou o primeiro também, mas colocaram o boi, pediram o boi e o boi votou inválido, votou zero. E o Renan e Silva, ele colocou o seu boi. E no terceiro boi, ninguém teve aproveitamento. Onde na rodada só colocaram um. Depois vieram para a outra fase que ele podia perder. Se um colocasse e outro perdesse, já tava ganho. E na primeira rodada, ninguém colocou. Na segunda, foi na terceira, o Renato colocou. Foi o primeiro que entrou na pista e colocou. Fez aquelas suas... Que se sempre faz, né? Pega na coxa, cancela, cena, na luva. E ele colocou o seu boi no bocermão. Onde veio o Renan e Silva, em dois corpos apólicos. E não teve aproveitamento. E o Renato levou o título. E agora vai desafiar quem ganhar nessa etapa do Parque Márcio Nogueira. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um bom dia para todos vocês. Tamo junto sempre. Canal do Luazinho. Sempre deixando vocês informados. Porque o meu Renato faz o valer. Amém?